A CIDADE NO BRASIL 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 E hoje, no Falha Nossa, tem muita coisa legal aí. Roda aí. É isso aí, gente. Estamos aqui hoje nos Irmãos do Metralha. Roda Civic 2002. Vou passar o pé só lá de casa. É, gente. Franja no biquíni. Isso aí, tô desconheço pra minha novidade. Chique. É, não, é. São franjinhas mesmo na parte de cima. Franjinhas na parte de baixo. Verdade, Lu. Começou, prendendo roupa, eu lembro. Ficou lá pra trás. Foi. Né? Lá pra trás, o Seu Dedé, vocês viajavam, né? Sim. Depois, de repente, com o tempo, veio essa Márcia da... Obrigado pela sua audiência. Até o próximo programa. TV Boca. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho And I know, baby, just how you feel And I know, baby, just how you feel